Olá e bem-vindo, o meu nome é Tuka Davis e estamos de volta para mais um daqueles reviews que só eu sei fazer. O canal que estamos a vos apresentar hoje é um canal muito fixe, o canal do Let's Play with a Panda. Let's Play with a Panda ou Tisha Carvalho, é um canal excelente e é uma pessoa excelente, 200%. Como podem ver, logo aqui no canal dela, aqui a abrir, tem aqui o Como Ter um Bom Canal no YouTube, pequenas dicas para ter um grande canal, é um vídeo muito bom que eu recomendo a toda a gente. Outro vídeo que eu gostei muito, mas mesmo muito, tanto da participação do pessoal como da edição e tudo o que envolveu este vídeo, foi o especial de Natal no qual eu participei, passem por lá para ver porque está mesmo muito fixe. O que é que a Tisha tem para nos dizer acerca do canal dela? Vamos ler. Olá, seja bem-vindo ao mundo mais fofinho que alguma vez vais encontrar em YouTube. Vamos a falar do canal dela. Olá, meu nome é Tisha Carvalho, tenho 19 anos e moro no Porto. Caraca, esqueceste por essa parte aí. O meu canal é focado principalmente em gameplays de vários jogos, porém de vez em quando lá vou fazendo um vlog, de vez em quando, ou outro completamente random. Sou obcecada por pandas, a sério, piratas e donuts. Eu não sabia dos piratas, já sabia dos pandas e dos donuts. Dá uma olhada dela ao meu conteúdo e se gostares deixei a tua subscrição e faz parte da comunidade. Fofi e um sorriso e um abraço. Eu não preciso dizer mais nada porque ela já disse tudo, não é verdade? A única coisa que me incomoda mesmo, cá está, 2.577 subscritores. A Tisha devia ter muito mais do que isto e eu conto contigo para fazer exatamente aquilo que ela te pede. Dá uma olhada no conteúdo que ela faz e se gostares dá-lhe uma subscrição, dá-lhe um apoio daquelas especiais. Vais ver que vais gostar mesmo muito porque a Tisha é uma pessoa mesmo muito especial, pelo menos para pessoas que têm o prazer de poder lidar com ela mais diretamente. E bem, isto foi o meu review de Natal, o review ao canal do Let's Play With The Panda, da Tisha Carvalho. Espero que tenhas gostado, eu vou-vos tentar dar de volta para a semana com mais um grande review, com mais um grande canal para vos apresentar. Mas por hoje é tudo, tirando isso, beijinhos e abraços para ti e para todos os teus e até à próxima.